Oi, amigos! Eu sou a Savannah, do Ministério do Balde, e gostaria de compartilhar um pouco sobre como utilizamos este balde e filtro como uma ferramenta para espalhar a mensagem do Evangelho ao redor do mundo. Então, o funcionamento do balde é bastante simples. Inicialmente, temos um balde de 5 galões com um ponto de conexão e uma mangueira acoplados. Dessa forma, o filtro opera por gravidade, permitindo. Então, a água flui do balde, pela mangueira, pelo filtro e sai diretamente em um copo ou balde. E então, este filtro é o nosso, filtro de membrana de fibra oca Sawyer 01. E assim, este filtro vai remover 99% de todas as bactérias, protozoários, parasitas. Basicamente, qualquer coisa na água potável que possa causar doenças, este filtro vai eliminar. E então, se mantido funcionando o dia todo, este filtro deve produzir cerca de 1.325 a 1.890 litros de água por dia. Se cuidado adequadamente, este filtro pode durar uma família mais de 20 anos. E assim, isso é literalmente uma geração de água potável limpa e segura. Assim, embora seja assim que o filtro funciona, o mais importante sobre este balde e filtro é que podemos usá-lo como uma ferramenta para compartilhar o Evangelho. Então, o que dizemos não só aos adultos, mas também às crianças ao redor do mundo é, pense neste balde como sendo você e nesta água suja como o pecado em sua vida. E então, eu posso tentar alcançar dentro deste balde e tirar toda a sujeira, folhas e detritos e tudo mais e com sorte tornar a água um pouco melhor para beber. Mas, no final do dia, as coisas que ainda estão lá e que continuam me fazendo mal vão permanecer. Assim como em nossas vidas. Podemos tentar fazer tudo o que podemos para chegar ao céu e ter um relacionamento com Jesus. Podemos tentar orar, podemos tentar ir à igreja, podemos tentar ler a nossa Bíblia. Mas, no final do dia, Jesus disse em João 14, 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Assim como a única coisa que vai limpar esta água é este filtro. A única coisa que vai nos purificar dos nossos pecados é Jesus. E é assim que usamos essa ferramenta para compartilhar o Evangelho pelo mundo. Se quiser saber mais sobre como se envolver com o Ministério do Balde, sua igreja também pode participar. Visite thebucketministry.org para mais informações.